Bem, então gente, hoje eu vim fazer uma farinha de frango Aí eu já preparei a farinha ali de frango Vou mostrar pra vocês Desfiado, já cozinhei, tá desfiadinho, ó Vamos esperar sair ainda grande Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou levar ao forno aqui Deixa eu colocar mais pra cá um pouquinho Vou colocar aqui no forno Ai, tá muito quente E vou deixar dar uma secada no frango, entendeu? Deixa eu dar uma secadinha aí no frango Ai, me queimei, oxi Ai, queimei meu dedo Eu vou deixar aí no forno Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vai ficar Eu quero fazer empadinha com a farinha do frango Agora a gente vai fazer uma misturadinha aqui da farinha Pra gente fazer a empadinha, né? Segura aqui, filho O filho vai me ajudar, que ele quer me ajudar, né filho? Aqui tem dois ovos que eu quebrei já Aí eu vou misturar Misturar aqui a farinha Gente, tudo isso daqui foi um peito de frango pequeno Não foi grande Não foi grande Dá bastante farinha Você pode fazer sem medo Ixi, tá indo fora Mais fora do que dentro Vai ficar muito delicioso, né filho? Aham Aí eu vou misturar Vou até dar um ponto certo Então, eu vou colocar um pouquinho de azeite Colocar um pouquinho de azeite Chega de azeite Também não coloquei umas três plianzinhas rasas, né? Pra dar uma liguinha na... Na... Como é que se diz? Na farinha, né? Sei que era um osso Mas não é não Então Aí o que eu vou fazer Aqui já tenho minhas forminhas Ó Forminha Aí eu vou colocar assim Colocar aqui Não liga o barulho dos vizinhos, gente Vou tentar acertar aqui Eu vou tentar fazer aqui tudinho Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou Então, gente Eu resolvi colocar um pouquinho de maisena Porque eu tô achando que a farinha ficou muito seca Aí como não pode colocar manteiga, né? Já coloquei azeite Então eu vou colocar um pouquinho de maisena Só um pouquinho de nada Pronto É o suficiente Já coloca pra lá Então, gente Eu tô fazendo com a mão, tá? Minha mão tá limpa Acho que alguém ia falar alguma besteira Tá limpíssima Ó Aí eu coloco aqui Eu faço tipo uma bolinha assim Gente, desculpa o barulho Porque tem uma benção ali no quintal Que tá fazendo barulho demais E eu acho que vai sair até aí no vídeo Tá ouvindo, gente? Ô, meu Deus do céu Vocês vão me resolver Conversar bem na hora que a gente vai gravar vídeo Né, filho? Uhum Ó Tá assim, ó Eu deixei a minha farinha secar demais Acho que é por isso que não tava dando a liga direito Mas não tem problema O importante é que vai ficar ótimo Né, Piro? Sim Aí eu vou colocando assim E aí você me pergunta E, Patrícia, o que vai ser o recheio? Então, o recheio vai ser abobrinha Com frango desfiado E um queijinho Né, filho? Sim Nossa, vai ficar uma delícia, não vai? Vai Comer dois Dois? Eita, pinga O bichinho só não engorda Porque não tem de engordar, viu? Faz um pouquinho aí, filho Por vídeo Não fica grande Gente, voltando Fica quieta aí, menino Direita a mãozinha Aqui dentro dessa panela Eu coloquei Tem abobrinha Peito de frango desfiado Tem pimentão Tem... Como é que se diz? Tem tomate Eu já falei pimentão, não foi? Queijo E abobrinha Aí agora Esse negócio vai ser o recheio Daqui da nossa zimpadinha Gente, vai ficar muito ruim, né? Vai ficar mais gostoso Ó, é uma empadinha Muito saudável Deixa eu ajeitar Agora aqui tem que ser com a colher mesmo E ela não vai ter Ela não vai ter cobertura A cobertura eu vou botar só uns pedacinhos de pedra Aqui por cima Só pra derreter Uma Aqui a outra Eu vou fazer em todas Aí depois eu mostro pra vocês como ficou Gente, ficou assim Agora eu vou colocar aqui no forno E vou esperar um pouquinho dourar Gente, minha empadinha ficou assim Pega um prato ali Filipe, a mãe Teja, por favor Lá está o prato amarelo ali, ó Ficou assim, gente Olha Eu vou mostrar pra vocês Segura aqui, Riquel Segura aqui Cheguei Ó Aqui, gente Olha que lindo Levanta, Filipe Levanta a câmera Muito baixo Olha, gente Que lindo Como as empadinhas ficaram Olha que delícia Ficou parecendo mesmo Uma massa de verdade Sendo que essa massa aqui é mentirosa Essa massa aqui é massa É pé de frango Gente, imagina aí Eu já provei uma Minha nossa Tá uma delícia Gente do céu Meu Deus Tá uma delícia Eu vou dar uma pro meu filho provar Deixa eu colocar aqui Olha, gente Olha, delícia Hum Meu filho vai provar uma Essa vai provar Tira do plástico, filho Da forminha Ó Tá quente, não tá? Tá Sem Ó, pelo amor de Deus Cuidado Come devagarzinho Hum Puxando o queijinho, vai Não dá não Pra puxar o queijinho Não Ele vem junto na boca Vem junto na boca Tá delícia, não tá? Demais, mãe Já comi Olha E quer puxar o queijinho Não, vai no Masterchef Ai, meu Deus do céu Esse menino Me faz rir Gente Essa farinha De frango Eu aprendi lá No meu No canal Da minha amiga Liza Liza Santos E aí Ela fez uma coxinha Né E aí Eu fiquei muito curiosa Eu falei Vou fazer empadinha Ver se o bicho Vai prestar Pois que prestou Gente Fica uma delícia Nossa Fica muito gostoso Gente Até mais Quem gostou Deu o que, gente? Um joinha E se inscreva No nosso canal Tchau, tchau Fique com Deus Todo mundo dando tchau Tchau